Eu venho aqui, por um lado, para homenagear uma escola, como um todo, como projeto, e o apoio, em particular o apoio camarário, que tem sido muito importante para a escola, mas em particular o arranque de um projeto dentro do projeto geral da escola, e que é uma casa, e essa casa é um novo espaço para crianças portadoras das especificidades de ensino especial, é que tinham um espaço muito pequeno e agora alargam substancialmente esse espaço, e portanto trata-se de mostrar como numa comunidade educativa é possível encontrar a convivência entre vários tipos de ensino, sem discriminações e com integração, com inclusão, com imaginação, e inclusive é com a criatividade de um arquiteto que soube pôr de pé aquilo que foi fruto da discussão com a escola, professores, com pais, com todos aqueles que tinham uma palavra a dizer para tornar um espaço não só importante para a vida, mas importante para a realização daquele grupo de jovens com os quais pudemos conviver. Obrigado. 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 Obrigado.